Esse é o coiote do fluxo, tá? Respeita a vida É J.A.C. no beat Pra Lady Bonner pra frente De pistola na cintura Ficou toda saliente Com bandido de postura Na treta só vai dar E o meu gostoso Depois que ele me comeu Só sento pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Não, não, dá do entorpecente Que ela faz a posição Muito louca de maconha Que ela fica de quadrão Na sequência da potação Com o rabo pro alto tomando pressão Ela vai na sequência da potação Com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da potação Bota, 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 bota Na sequência da putação, parado Eita, é o DJ de bem É mais uma do homem, é de uma travesseira no beat